Olá, eu sou Mafalda, sou Elve and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Super Us. Hoje quero-vos falar na diferença entre definir objetivos de processo e objetivos de resultado e como é que podem usar os dois para potenciar a probabilidade de atingir aquilo que tu queres. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast de Super Us. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Super Us é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem que está constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Qual é a diferença na prática entre te deducares mais no processo ou mais nos resultados? Foco no processo é quando nos concentramos mais nas pequenas etapas que temos que fazer para atingir determinado resultado, em vez de simplesmente nos preocuparmos com o resultado final. Isto vai nos permitir que estejamos mais no controle das ações que fazemos para atingirmos determinado objetivo, também vai fazer com que sejamos mais felizes, porque vamos conseguir nos felicitarmos a cada passo, que pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, em vez de simplesmente nos felicitarmos quando atingimos determinado objetivo. Já o foco do resultado pode dar um maior boost de motivação, porque vamos ver aquele grande resultado lá ao fundo, mas, por outro lado, pode-nos fazer perder essa motivação e perder o controle ao longo do processo. Outra vantagem de nos focarmos no processo é que nos permite aprender com os erros e ajustar a nossa abordagem para que continuemos a caminhar no sentido do nosso objetivo e do resultado. Quando nos focamos exclusivamente no resultado, perdemos a oportunidade destas pequenas aprendizagens ao longo do caminho e também é muito mais fácil, nós desmotivamos, porque a distância entre o hoje e o resultado final é muito maior do que entre o hoje e aquele micro-objetivo que podemos definir dentro desse grande objetivo de resultado. Mas então será que devemos usar só os objetivos de processo e completamente ignorar os objetivos de resultado? Não. Nós podemos usar os objetivos de resultado para potenciar os nossos objetivos de processo. Aquilo que eu costumo dizer é que nós podemos ter só objetivos de processo, mas é mais fácil nós conseguimos automotivar-nos quando temos objetivos de resultado. Por outro lado, se tivermos só objetivos de resultado, esses objetivos vão ser vazios, porque não temos um processo associado a esse resultado final que queremos atingir. Os objetivos de resultado fornecem-nos uma visão mais clara para onde é que queremos ir. E ao termos essa visão mais clara, é muito mais fácil nós estarmos comprometidos com o nosso processo, porque conseguimos, de uma melhor forma, visualizar onde queremos ir. Por isso é que usando estes dois tipos de objetivos, os objetivos de resultado e os objetivos de processo, podemos potenciar muito mais a probabilidade de conseguirmos chegar onde queremos chegar. Isto é, nós vamos ter que definir objetivos de processo que nos levam a caminhar na direção do objetivo de resultado que queremos. Os objetivos de processo podem ser encarados como mini-objetivos dentro do macro-objetivo de resultado. Por exemplo, se o objetivo geral é perder peso e o objetivo de resultado específico que queremos é perder, por exemplo, 10 quilos, Então, o objetivo de processo pode ser fazer exercício físico 3 vezes por semana, introduzir 2 peças de fruta por dia, eliminar as comidas processadas, ou então definir um objetivo de, no máximo, comer comidas processadas 1 vez por semana, mas temos um processo que está associado, que nos vai levar no caminho desta perda de peso. Mas como é que podemos aumentar a probabilidade de atingir um determinado objetivo? Para além de pensarmos e escrevermos quais são os objetivos de resultado que queremos, depois disso é importante também definir quais é que são os objetivos de processo que estão associados a esse objetivo de resultado. Para além disso, é importante que nos consigamos automotivar e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que é necessário quando essa motivação não está lá. Um dos primeiros vídeos que fiz aqui no canal do YouTube foi Porquê que usámos a motivação de forma errada? Vou deixar o link para vocês irem lá a espreitar. Mas, afinal, como é que podemos criar mais motivação? Porque, por exemplo, no exercício físico, a motivação que está associada a alterações fisiológicas quando começámos a produzir determinadas hormonas, só acontece quando, efetivamente, começámos a fazer exercício físico. Isto é, a motivação não vem antes de nós começarmos a fazer exercício físico. A motivação vem depois de nós começarmos a fazer exercício físico, começámos a produzir determinadas hormonas que nos fazem sentir melhor e que nos fazem, na prática, sentir aquilo que nós chamamos de estar motivados. Mas como é que podemos tentar cultivar esse sentimento de motivação e de energia para dar os primeiros passos? Primeiro é a prática de exercício físico. Nós, ao fazermos exercício, estamos a aumentar a nossa motivação, estamos a dar-nos mais energia numa área e podemos usar essa energia noutras áreas que queremos para outros objetivos. Por exemplo, na área da carreira. Outro ponto importante é que, sempre que não nos apetece fazer alguma coisa, lembrar-nos de porquê que estamos a fazer aquilo que estamos a fazer. Qual é o objetivo de resultado, qual é o objetivo final que queremos atingir? Estar conectados com este objetivo. Tentar definir recompensas internas ao longo do caminho é outra estratégia que pode ser usada para aumentar a motivação. Obviamente, ao definirmos estas recompensas internas, convém que elas não prejudiquem o objetivo final. Outro ponto importante é, principalmente, quando estamos a querer deixar de fazer determinado hábito, por exemplo, deixar de fumar, nós temos que resistir à tentação. Este resistir à tentação está associado à nossa capacidade de lidar com situações de estresse. Porque o estresse faz com que queiramos agir mais com base nas nossas recompensas a curto prazo, nos nossos objetivos a curto prazo, do que propriamente o nosso objetivo a longo prazo. E aqui tem um podcast inteiro a falar de como é que podes otimizar o teu estresse. Como é que podes usar o teu estresse a teu favor para potenciar aquilo que tu queres fazer? Seja através de te expor das situações de estresse mais controladas, como, por exemplo, a prática de exercício físico, seja teres maneiras de gerir esta ansiedade e este estresse quando ela aparece, como, por exemplo, através de exercícios de respiração, seja outras técnicas que podes usar. Outro ponto importante é tentar redefinir a forma como nós vemos a falha. Começar a ver a falha mais como parte do processo do que propriamente ver algo como negativo. Porque isto vai fazer com que tenhamos menos o sentimento de quando falhamos uma vez determinado ponto no processo, não nos comecemos a recriminar e daí temos tudo a perder porque falhamos determinado ponto. Para isto também tenho todo um vídeo onde falo sobre uma crença inconsciente que muitos de nós temos que é perdido por cem, perdido por mil. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiver alguma dúvida podes consultar superhaze.pt barra produtos, podes ainda enviar e-mail para mafala.superhaze.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Outro ponto importante além de criar motivação é criar disciplina, é fazer aquilo que é preciso mesmo quando não há motivação. Isto é, aprender a agir de acordo com os nossos interesses, inclusive na ausência da motivação. E o primeiro ponto importante aqui é desenvolver a autoconsciencialização. Isto é, fazer as coisas de uma forma menos automática. Claro que nós não vamos poder fazer tudo de forma consciente, porque temos uma quantidade de energia limitada e o nosso cérebro vai ter sempre que automatizar algumas das tarefas. Mas é importante que, para aqueles hábitos que nós queremos mudar ou que queremos introduzir, trazer mais consciência para eles. Isto é, se nós queremos deixar, por exemplo, de comer comida processada, cada vez que temos tendência a comer comida processada, parar um segundo e lembrar-nos dos nossos objetivos a longo prazo. Não fazê-lo de forma automática. Isto vai levar a que nós comecemos a agir mais com base nos nossos valores e menos com base nas nossas emoções de comer por impulso, comer por medo, comer por recompensa. Ou, por outro lado, por exemplo, fumar porque estou ansiosa. O segundo ponto importante é ultrapassar a barreira da dor. Sempre que estamos a deixar um hábito, principalmente quando ele é muito enraizado, quando estamos a fazer esse determinado hábito há muito tempo, vai haver um período em que vai ser doloroso, vai ser difícil. E temos que conseguir perceber que essa fase mais dolorosa e mais difícil é normal e tentar usar algumas ferramentas que nos podem ajudar a ultrapassar esta fase. Por exemplo, tornar o comportamento que nós queremos adicionar o mais fácil possível ou, por outro lado, se for um hábito que nós queremos deixar, tentar criar algum atrito entre nós e o hábito. Se, por exemplo, eu quisesse deixar de mexer no Instagram à noite, então eu, às oito da noite, podia desinstalar o Instagram, e assim teria que fazer um passo extra em voltar a instalar no Instagram, voltar a fazer login e só depois é que podia começar a navegar nele. Isto é, estou a criar algum atrito entre mim e o hábito que eu quero deixar de fazer. Outro exemplo pode ser, se queremos deixar de comer doces, então definimos que não podemos ter doces em casa e cada vez que eu quiser, por exemplo, um chocolate, eu vou ter que sair de casa, ir ao supermercado comprar e comer. Estou novamente a criar algum tipo de dificuldade entre mim e o hábito que eu quero deixar de ter. Este ponto de criar algum atrito entre onde nós estamos agora e o hábito que nós queremos deixar de fazer é um dos pontos mais importantes. Houve vários estudos que fizeram este teste e que não é para as pessoas não saberem o que têm que fazer. É porque determinado hábito está no nosso inconsciente e é feito de forma automática. Então nós criamos um passo extra para termos que fazer esse hábito que queremos deixar de ter, faz com que a probabilidade de nós o fazermos é muito menor. Isto também está ligado com o segundo ponto, que é tentar criar um ambiente que apoie a mudança que eu quero fazer. Seja, se eu quero deixar de fumar, por exemplo, é importante que não vamos para um ambiente em que toda a gente está a fumar, por exemplo, cafés. É importante que, se calhar, pelo menos num período inicial, eu tente restringir-me de estar com determinados amigos porque eles fumam. Claro que eu percebo que isto nem sempre seja fácil, mas é uma decisão em prol do hábito que eu quero deixar de ter. Neste caso, deixar de fumar. Quem diz melhorar o ambiente fora de casa, também diz melhorar o ambiente entre casa. O exemplo que eu dei, deixar de comer doce, obviamente, se eu quero deixar de comer doces, mas, por exemplo, vivo com alguém e não vou restringir a outra pessoa de comer doces, Ok, então a ação pode ser simplesmente retirar os doces de cima da mesa e pedir à pessoa com quem vivemos para colocar num sítio e não nos dizer e colocar, por exemplo, fruta, se queremos substituir por fruta, em cima da mesa para ser algo mais visual para que nós não tenhamos a tendência de pegar no chocolate ou no doce simplesmente porque é a primeira coisa que vemos. Outro ponto importante é termos um plano claro. Ter um plano claro daquilo que queremos fazer. Podemos até, por exemplo, pôr post-its em várias zonas da nossa casa. Por exemplo, se nós queremos fazer 10 minutos de yoga de manhã, a primeira coisa que fazemos de manhã na nossa rotina é tomar um café, então podemos colocar um post-it na máquina de café a dizer faz yoga. Isto ajuda-nos a lembrar de determinado hábito que queremos fazer. Outro ponto importante que eu também já referi é criar recompensas. Por exemplo, uma das coisas que mais motiva quando eu estou a correr é pensar que no final da corrida posso ir dar mergulho. E quem diz estas recompensas mais práticas de ir dar mergulho ou de ir dar uma caminhada, também podemos simplesmente falar connosco próprios e dar aquela palmadinha nas costas a nós próprios a dizer que fizemos um bom trabalho. Outro ponto muito importante para ultrapassar esta fase da dor quando estamos a deixar de fazer determinado hábito é conectarmos com o porquê de queremos fazer ou deixar de fazer essa determinada coisa. Outro ponto que pode ajudar-nos a fazer aquilo que é preciso mesmo quando não temos motivação é definir micro-objetivos. Por exemplo, em vez de definirmos só que queremos fazer exercício físico 3 vezes por semana, podemos definir, por exemplo, que o nosso micro-objetivo é conseguir fazer 10 flexões sem os joelhos. Isto é, temos um micro-objetivo que está alinhado com o nosso objetivo de processo que é fazer 3 vezes exercício físico por semana que também está alinhado com o nosso objetivo de resultado que é, neste caso, perder peso. Outro ponto muito importante é redefinir a nossa identidade. Isto é, se nós queremos deixar de fazer alguma coisa por exemplo, voltando ao exemplo de deixar de fumar se nós queremos deixar de ser fumadores é importante que nós nos deixemos ver como fumadores nós até podemos dizer eu fumo mas é importante deixar de dizer eu sou fumador porque se nós continuamos a ver como a nossa identidade o ser fumador todas as nossas ações inconscientes vão ser para nos provar isso mesmo por isso é importante nós construímos a nossa nova identidade alinhada com os hábitos que queremos construir e com os valores que queremos ter para este ponto de criar a nossa nova identidade podemos fazer, por exemplo, exercícios de visualização porque o facto de nós conseguimos visualizar o nosso novo eu faz com que nós achemos que é possível a existência desse novo eu e isso vai fazer com que nós consigamos muito mais facilmente dar aqueles passos extras que temos que fazer para chegar lá vou deixar o link de uma meditação de visualização para vocês experimentarem outro ponto que também pode ajudar é para além do planeamento pensar em quais as barreiras que podem surgir ao longo do processo e tentar definir ações para cada uma destas barreiras que pensamos isto na prática é como se tivéssemos um plano backup isto faz com que seja mais fácil lidar com as possíveis falhas porque elas tornam-se menos imprevisíveis por isso quando tivéssemos a definir os teus objetivos começa por definir os teus objetivos de resultado depois pergunta a ti mesmo o que é que podes fazer na prática para te levar na direção desses objetivos de resultado qual é o processo qual é o processo que te leva no caminho desses objetivos de resultado isto tenta aumentar o número de vezes em que te consegues automotivar seja através de criar motivação noutras áreas por exemplo usar o exercício físico para aumentar a tua motivação para te ajudar a usar parte desta motivação por exemplo na área da carreira lembrar-te frequentemente para onde é que queres ir qual é o objetivo e o resultado para onde estás a caminhar tentar redefinir a falha e usar o stress a teu favor por tu lado também é importante que criees disciplina isto é que mesmo sem motivação que faças aquilo que é necessário para o teu objetivo para isto podes praticar estar mais presente e estar mais consciente daquilo que estás a fazer principalmente quando estás relacionado com o hábito que queres deixar ou queres implementar tentar ultrapassar esta fase inicial esta barreira da dor que há quando estás a construir ou a deixar determinado o hábito seja através de se for um hábito que queres implementar tornar esse hábito o mais fácil possível ou por outro lado se for um hábito que queres deixar de criar algumas barreiras entre ti e fazeres esse determinado hábito seja perguntado a ti mesmo se as pessoas que tens à tua volta se os sítios onde costumas ir se a tua casa se alinha com os novos hábitos que queres construir depois criar micro-objetivos dentro destes objetivos de processo que te fazem estar mais comprometido com não só o teu objetivo de processo mas também por consequência o teu objetivo de resultado depois redefinir a tua nova identidade e perguntares este novo eu o que é que ele faz quando é que ele faz com quem é que ele está e agradecer não só por cada passo na direção que tu queres ir mas também por cada falha tentando extrair dessa falha uma aprendizagem acabaste de ouvir mais um podcast super-ase espero que tenhas gostado vemos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos e vamos lá